Olá, alunos e colegas professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Sou a professora Isabel e espero que a gente consiga construir um momento muito bacana de conhecimento. E hoje a nossa aula vai ser sobre, nós vamos falar sobre industrialização e imperialismo nos séculos XIX e XX. Muito bem, esse assunto que é fundamental aqui na nossa aula 28, para a gente compreender um grande conflito que tem consequências, inclusive nos dias atuais, que foi a chamada Primeira Guerra Mundial. Então, para a gente entender o que acontece ali na Primeira Guerra Mundial, a gente precisa verificar esses antecedentes que são justamente aqui o imperialismo, esse neocolonialismo que vai se instaurar nos séculos XIX e XX e vai acabar desembocando na Primeira Guerra Mundial e está aí diretamente ligado à questão da segunda fase da Revolução Industrial. A corrida imperialista vai se intensificar a partir de 1880, porque as potências da época buscavam matéria-prima como ferro, cobre, carvão necessários à indústria. Também buscavam áreas onde pudessem realizar empréstimos a juros altos. Por meio de ataques e depressões diplomáticas, transformaram diversas áreas em colônias protetoradas e áreas de influência. Vamos entender isso aqui, tá? Trocando em miúdos, como eu sempre falo para os meus alunos, o que acontece é o seguinte, as grandes potências europeias, elas começam a produzir muito, 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 porque elas investem em máquinas, a tecnologia está bombando, então elas conseguem produzir muitas mercadorias. Qual é o problema? Se eu produzo muitas mercadorias, mas eu não tenho para quem vender, de que me adianta isso? Eu preciso ter um mercado consumidor, eu preciso ter para quem vender aquilo ali. E nessa busca, nessa ânsia louca de ter para quem vender os seus produtos industrializados e também ter onde conseguir matéria-prima, baratinha, quase de graça, é que eles vão ali dividir a África e a Ásia como se fosse um grande bolo. Professora Isabel, por que eles não fizeram isso com a América? Porque no meio do caminho existia ali os Estados Unidos, isso foi um grande empecilho para que eles usassem dessa política imperialista aqui na nossa região, porque os Estados Unidos barraram na segunda fase da Revolução Industrial, os Estados Unidos vão estar muito presentes. Então, eles vão mostrar a sua força e vão impedir que essa divisão aconteça aqui no nosso continente, certinho? A gente vai verificar agora os franceses, onde hoje fica a região da Argélia. Então, os franceses começam a conquistar aquela região a partir de 1830. Eles assumem o governo e obrigam a população local a trabalhar em diversas culturas. Muitos missionários e educadores se deslocaram para a África a fim de transmitir a cultura ocidental, que eles justificavam ser superiores às demais. A gente vai ver aí o mapa da Argélia. E é interessante ressaltar que a Europa se colocava como a nação mais civilizada do mundo, no topo da evolução, e ela dizia que a África e a Ásia eram como se fossem fardos, né? Que ela precisava carregar, ela precisava, tinha a missão de levar civilização a esses continentes que estavam atrasados. Essa era a justificativa. Como nós somos mais loiros, dos olhos mais azuis, melhores, a gente precisa levar a civilização para esses continentes. Quando a gente sabe que isso tudo é balela. Na verdade, o que eles queriam era lucro. E a forma de adquirir esse lucro foi a mais cruel possível, né? Como a gente vai ver agora através do exemplo dos belgas na bacia do Congo. Vamos lá? Então, em 1884, primeiro usando a força da diplomacia, o rei Leopoldo II da Bélgica dominou o Congo. Leopoldo II extraiu do Congo uma riqueza incalculável em borracha e mafim. Lembrando que a extração do mafim é cruel porque significa a morte dos pobres dos elefantes lá na África, né? A dominação do Congo converteu-se em um dos episódios mais cruéis da história e envolveu a morte de 10 milhões de africanos. Para vocês terem uma ideia, olhem aqui para mim. Esses africanos tinham ali a sua família amarrada e esses colonizadores, neocolonizadores, exigiam uma quantidade de marfim. Se eles não chegassem com essa quantidade exigida por eles, seus familiares eram mortos, torturados. Eita, aquela palavra não quer sair, será possível? Eles eram torturados e até mortos na frente do, geralmente era o pai da família, né? Que era obrigado a ir coletar o que eles estavam exigindo. Então era uma crueldade sem medidas ali, né? Tanto que o exemplo ali dos belgas no Congo é tido como o episódio mais cruel dessa dominação, desse episódio que para a história ficou conhecido como o neocolonialismo, né? Agora a gente vai falar sobre os britânicos na África. Sem dúvida nenhuma, gente, os ingleses construíram o maior de todos os impérios nesse período neocolonial, tá? Eles diziam que eles tinham um império onde o sol nunca se punha, porque em algum território dominado pela Inglaterra, o céu, o sol, perdão, estava ali brilhando, né? De tantos territórios dominados pela Inglaterra. Isso pra vocês terem uma ideia, né? No Egito, eles vão estabelecer um protetorado. Ah, tá, a gente só te ajuda aqui, tu vai manter a tua independência, sendo que esse governo era totalmente controlado pela Inglaterra. Por que isso? Eles vão se aproveitar do endividamento do canal de Suez, que inclusive, gente, está sendo super comentado agora, né? Porque está bloqueado por uma enorme embarcação, está sendo constantemente noticiado isso. O que é o canal de Suez, professor? Foi um canal construído ali como ponto de ligação entre a Europa e a Ásia. Vai ser muito importante pro comércio entre aqueles continentes e pro comércio mundial como um todo. Principalmente porque os países asiáticos são os maiores produtores de petróleo do mundo, né? E o petróleo é a energia que move o nosso planeta, né? Por vários fatores. Então, se aproveitando do endividamento dos egípcios, com a construção do canal de Suez, a Inglaterra vai lá e domina o Egito. Professora Isabel, me diga uma coisa. Eles chegam, dominam ali os países africanos. E os africanos, eles não vão fazer nada? Claro que vão, gente. Onde há escravidão, há resistência, tá? Aprendam isso. E a gente vai ver aqui a resistência africana. Os africanos, eles vão reagir a essa dominação de diversas formas, né? Por meio de revoltas, enfim. A gente vai ver que os principais motivos dessas revoltas vai ser a perda da soberania, claro, né? Eles deixam de mandar nos seus territórios. A exploração econômica, a exploração cruel, né? Um trabalho que levava ali as pessoas à exaustão. E a imposição de hábitos ou modos de administração europeu. É claro, os europeus não respeitaram a cultura dos povos africanos, né? Principalmente porque eles tinham um discurso de que eles eram mais civilizados. Eles estavam ali no topo, né? De uma evolução que hoje a gente sabe que nem existe. Vamos falar agora da Conferência de Berlim. O que que acontece? Pra gente entender a Conferência de Berlim, a gente precisa entender o que tava acontecendo na Europa naquele momento. Olhem pra mim. Você tem ali países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, que eles haviam se organizado enquanto estados muito cedo. Principalmente Portugal, que foi o pioneiro, né? Só que alguns países, como a Alemanha e a Itália, demoraram pra se unificar, pra surgir enquanto nação. E a Alemanha, ela surge no século XIX, junto com a Itália, num período ali muito próximo, certo? E já nasce um país muito industrializado. Como eles estavam ocupados ali, no seu processo de formação do território, eles chegam depois, nessa corrida de divisão da África e da Ásia. É por isso que vai ser realizada a Conferência de Berlim. Porque a Alemanha e a Itália, que se unificam depois, querem também o seu pedacinho ali da África e da Ásia. Principalmente a Alemanha, que é bastante industrializada, uma concorrente direta da Inglaterra. Vamos ver aí, então, que é realizada a Conferência de Berlim, justamente aí, né? Por influência dos alemães. Então, a Conferência de Berlim foi realizada entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885. E vai ter como objetivo organizar, por meio de regras, a ocupação da África pelas potências coloniais. Resultando numa divisão territorial, que não vai respeitar a história, as relações étnicas e tão pouco familiares dos povos africanos. O que acontece, gente? Eles chegam no continente africano e dividem aquilo ali como se fosse um bolo ou uma pizza. E, inclusive, colocam no mesmo território nações, povos que historicamente eram inimigos. Isso vai acentuar os conflitos entre esses povos africanos. Então, a gente vê que essa cultura dos povos africanos é totalmente desrespeitada. E a gente vai agora se voltar para a dominação na Ásia. E um exemplo clássico dessa dominação na Ásia vai ser a presença dos britânicos, a força da Inglaterra na Índia. Vamos lá? Inclusive, gente, essa dominação só chega ao fim, de fato, na metade do século XX. Para vocês terem uma ideia. Então, os britânicos vão aportar no litoral da Índia pela primeira vez no século XVII. E, aos poucos, vão desalojando comerciantes de outros países europeus. Em 1750, eles se apostam da Índia. Aumentam os impostos sobre os tecidos indianos, falindo as tecelagens indianas. A Índia deixou de ser uma exportadora de tecidos e passou a comprá-los da Inglaterra. Então, a indústria de tecidos dentro da Índia era uma indústria bastante ativa, bastante fortalecida. Os tecidos indianos tinham sua força também dentro do comércio internacional. Mas, a partir do momento que a Inglaterra chega, ela vai minando, vai prejudicando esse comércio para que eles deixem de fabricar e passem a comprar os tecidos ingleses. Prejudica a indústria local para poder gerar essa dependência do consumo dos tecidos ingleses. Certo? E isso vai estabelecendo ali uma dominação que, como todas as outras dominações, é cruel. Não é, gente? Vamos ver agora a Revolta dos Cipais. Uma forma de resistência dos indianos a essa dominação inglesa. Vamos lá? Quais vão ser as causas dessa Revolta dos Cipais? Os britânicos vão obrigar os jovens indianos a participarem do exército da Companhia Britânica das Índias Orientais. E, claro, com péssimas condições de trabalho. Aí, a gente vai ver o seguinte, né? Que as diferenças culturais e religiosas vão se acentuar aqui, levando à Revolta dos Soldados Indianos. E o estopim, o centro dessa revolta, vai ser a questão de um novo rifle britânico, né? É que, para ser utilizado, precisava aí do uso da gordura da vaca, que é um animal sagrado para os indianos. Muitos indianos que praticam o hinduísmo, inclusive, nem consomem carne. Por acreditar nessa ligação que existe aí entre todos os seres vivos dentro do planeta, né? Então, a gente vai ver aí que eles usam a gordura da vaca, que é esse animal sagrado. E também a gordura do porco, que é considerado um animal imundo para os hindus. Não é? Isso, gente, claro, vai ser levado como uma ofensa muito grave pelos soldados, né? Como termina esse conflito? Como é que ele se desenrola e como é que ele termina? A gente vai ver que o conflito tem início em 1857. Os cipais, eles até conseguem algumas vitórias, até mesmo pela questão do elemento da surpresa, né? Que eles se unem ali. O elemento religioso vai trazer uma força para eles. Eles conseguem, inclusive, né? Matar vários oficiais britânicos dentro desse processo. Conseguindo várias vitórias. Mas a gente vai ver que em 1859, os britânicos, que tinham uma superioridade bélica. O que é uma superioridade bélica? Professor, tinham armas mais potentes, tinham mais armas, né? Eles vão conseguir controlar todo esse processo de revolta em 1859, quando eles aumentam o poder militar na região. E após essa revolta, aumenta também o número de forças militares na região. E eles vão implantar um sistema mais forte, mais coercivo. Ou seja, vão arrochar ainda mais o laço sobre os indianos. Certinho? Então, espero que vocês tenham aprendido muito nessa aula. Vamos agora colocar todo esse conhecimento em prática através da nossa DLI. Vamos lá? De acordo com o que foi visto na nossa aula, explique sua opinião sobre as maldades do rei da Bélgica, Leopoldo II, com o povo do Congo, país africano. Segundo a questão, de acordo com o que foi estudado, hoje, comente sobre a influência das crenças religiosas e das práticas culturais na Guerra dos Sipaios, conflito entre a Inglaterra e a Índia. Bom trabalho para vocês. Daqui a pouquinho eu volto para a nossa interatividade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto